Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, dessa vez eu vou montar o kit de watercooler com o G10 Então vamos começar aqui tirando as placas de vídeo Eu tenho duas, essa aqui não esquenta de baixo Mas a de cima esquenta 80 graus, então ela começa a baixar o clock das duas Então eu vou colocar o G10 nessa daqui de cima Pra a temperatura ficar menor E a de baixo não esquenta, ela não esquenta muito Então tem que tirar os conectores de energia dela Só tirar aqui os negócios, rapidão Tem que soltar os parafusos ali atrás Bom galera, aqui tá a placa de vídeo né Aqui ó Bem bonitona O backplate, eu vou tentar deixar o backplate se eu conseguir Que daí eu largo o negócio aqui do G10 aqui em cima Fica até melhor E daí eu tenho que ver aqui embaixo se vai dar certo Eu não sei se vai dar Mas então é isso, vamos começar a desmontar ela Deixa eu colocar esse negócio aqui Deixa eu pegar lá o G10 Ó galera, aqui tem os três furinhos em cada canto com uma letra né Então você tem que pegar esse parafusinho Colocar cada um né, em seu lugar E prender eles aqui e ver se dá certo aqui ó Tudo no C né E agora eu vou montar o cooler aqui na No suporte Deixa eu ver como que vai ir Ele tem que virar dos fios pra placa mãe Pra mim conseguir engatar Então ele tem que engatar assim Agora eu tenho que escorar ele aqui no chão Deixa eu tirar a placa de vídeo um minuto aqui Só pra mim conseguir focar Aqui já tá montado né Os quatro parafusos, o cooler tá pronto ó E eu vou deixar ele pra dentro assim Pra mim poder engatar mais fácil os cabos na placa mãe Ficar escondido por trás né Então agora a gente vai tirar o O dissipador da placa de vídeo né Que não vai mais usar Olha ele tem que tomar cuidado na hora de tirar Porque ele tem o negócio dos coolers aqui ó Então você tem que tirar antes Deixa eu tirar aqui Aí ó, saiu Depois eu limpo depois a pasta térmica aqui E vou guardar isso aqui Mas enquanto isso eu vou limpar a pasta térmica aqui E eu já volto Aqui tá Aqui tá limpo já Só ficou um pouco em redor Só que não sai Ela ressecou Parece que Aquela pasta térmica que vem de fábrica Ela não sai Não sei o que que aconteceu Mas enfim Agora a gente vai ter que pegar o water cooler né Deixar pronto né Pra gente conseguir colocar O G10 ali 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 Música Então galera, voltando aqui ó, como vocês viram já tá tudo montado pronto ó, o watercooler tá bem firme aqui, já tá encostado ali, eu tava olhando ali se ele encostava aqui no meio, mas encosta tudo normal, não vai precisar tirar isso, e nem o dissipador dos outros negócios, vi que eu não lembro o nome agora, e aqui por cima ficou mais ou menos assim ó, com o NZXT, ele ficou pro lado errado, mas eu não vou dar bola muito pra isso, E aqui tem o watercooler né, então a gente vai montar o fan, já vamos montar ali no gabinete e a gente volta depois. Então galera, voltando aqui né, como vocês já podem ver, já tá tudo pronto, montadinho né, aqui ó, já tá o NZXT, aqui ó, aqui a placa de baixo. Eu vou terminar de montar e colocar ali na bancada ali, pra daí eu me testar, pra eu poder testar e tudo mais, e esse negócio aqui o radiador no dedo eu vou colocar na frente aqui, porque não alcança né, então eu tive que colocar aqui embaixo, mas ficou firme ó, ficou tudo certo aqui, os cabos passaram bem certinho ó. Aqui ó, eu engatei o cabo da bomba aqui, deixa eu ver, aqui não vai dar DV, mas eu engatei aqui, o do cooler do NZXT aqui, e o cooler do HCN aqui embaixo. Então vai dar certo, então já volto, só um minuto. Fala galera, a gente tá aqui de volta então né, pra mostrar como tá funcionando né, eu tô jogando aqui GTA V né, pra ver né, que é um jogo pesado. Aqui dentro tá o water cooler, aqui com o NZXT, o water cooler tá aqui, e ali tá o HCN, só não dá pra mostrar direito. Então aqui jogando ó, a placa de cima, que é aquela que tem o G10, essa daqui ó, essa daqui, ela bateu no máximo 65 graus com o water cooler, né, com o G10 no caso. E a de baixo, às vezes ela passa de 65, às vezes vai pra 70, não é bem certo esse negócio daí. Tava jogando aqui, e ela não esquentava mais que isso, agora vamos jogar um pouco aqui, né, só pra mostrar aqui ó. Pô, a Baty tava olhando na tela do celular. As configurações do GTA tá tudo no máximo, menos a resolução, claro que não é 4K, e os filtros diante deles, e aquele MSA tá em 2X, o resto tá tudo no máximo. E aqui ó, 64, a de cima tá mais quente do que a de baixo, a de baixo tá mais quente do que a de cima, né. E eu coloquei a mão aqui no radiador do water cooler, tá quente, por causa da água, né, daí... Ah, ele não passa 65, ele vai até 65 e fica. Então, né galera, é isso, né, espero que tenham gostado do vídeo, né. Foi bem legal pra mim, uma experiência diferente, né. Então é isso galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um like aí, e valeu, falou, fui! E...